O Brasileiro Hoje é o dia da independência Com liberdade Vou amejar a flor Dos excluídos no voto Eu sou a areia Na palavra do opressor Hoje é o dia Da independência Com liberdade Vou amejar a flor Dos excluídos no voto Eu sou a areia Na palavra do opressor Brasil A tua cara é mascarada Sua história Vem culpada Bem diferente do que aconteceu Nas classes Das margens um grito nasceu Mulheres, guerreiras Lutaram por nós Brazões e coroas Tentaram calar nossa voz Mais amor A quem te exige mais Trava a gente Como é desse chão Amor que só resta Perdi um pedaço de pão Na guerra A arte unido É libertação A mão que segreda Conduto e moral Da voz do meu povo Se faz carnaval Marginalizado Nunca deixei de lutar Olha igualdade Onde está Onde está A mão que segreda Conduto e moral A voz do meu povo Se faz carnaval Marginalizado Nunca deixei de lutar Olha igualdade Onde está Gigante Pela própria natureza Muito com essa certeza Quando me quebra milhões Nunca mais a intolerância Que gerar Que gerar nossas ações Que estamos Sempre tô ganhando Pra curar tanta ferida A mágia que nunca me deixou na deriva Eu venho do mar Que estou Quem sou eu Pra unir ou poder Nero E tu paz é o meu amor Amor pra ele Amor pro O brasileiro sol Maior de o brinço Hoje é o dia Da independência Com unir da verdade Ou a vestu Os instrumimus Vão botando o recu Eu sou a areia Má faroa Quando o pressô Hoje é o dia Da independência Com unir da verdade Eu até já vou, os excluídos, o corpo é o outro Eu sou a areia, a tua volta, a tua pessoa Brasil, a tua cara é mascarada Sua história é empurrada Vem diferente do que aconteceu Nas classes das margens, um grito nasceu Mulheres, guerreiras, lutaram por nós Brazões e corões cantaram, cala a nossa voz Mais amor a quem te exige mais Nada a gente torna nesse chão Amor que só resta pedir um pedaço de pão Na guerra a arte, o livro é libertação A mão que se agrega, o mundo imoral A voz do meu povo se faz carnaval Marginalizado, nunca deixei de lutar Olha a igualdade, onde estará? A mão que se agrega, o mundo imoral A voz do meu povo se faz carnaval Marginalizado, nunca deixei de lutar Olha a igualdade, onde estará? Gigante pela própria natureza Muito essa certeza, quando eu me quebrar Vim longe, nunca mais a intolerância Regerar nossas ações O que é que vai me escapar? Sempre foi remédio pra curar tanta ferida A mata é que nunca me deixou na deriva Refrido o mar sem fogo Quem sou eu? Dado que loucou em dano Perfumante é o meu tambor Caboclo é ele Caboclo O brasileiro é o sol A mão de bateria Hoje é o dia da independência Com liberdade Vou abençador Dos excluídos Novo canto Eu vou Eu sou a areia Na parofa do opressor Hoje é o dia Da independência Com liberdade Vou abençador Dos excluídos Novo canto Eu vou Eu sou a areia Na parofa do opressor Beleza, beleza, beleza